Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou explicar como funcionam as propagandas no conteúdo on-demand do Pluto TV. São poucas propagandas se você comparar com outros serviços de streaming, como o YouTube, por exemplo. Não vamos comparar aqui o conteúdo, mas pelo menos as propagandas. O Pluto TV tem filmes completos que nem sequer aparecem propagandas. Alguns documentários aparecem propagandas espalhadas aleatoriamente, de acordo com o timeline de cada conteúdo. Obviamente que o Pluto TV não tem todo o conteúdo do YouTube, mas o Pluto TV está em outro nicho de mercado. É os streams gratuitos mediante propagandas que vêm crescendo de forma exponencial. E o Pluto TV vem na vanguarda, em primeiro lugar, crescendo cada vez mais, inclusive ameaçando os outros streams. E criando um novo modelo de streaming com propagandas, sem pagar nada. Então vamos ver como é que faz agora, galera, para você pular as propagandas e pular o conteúdo do Pluto TV aqui. E tem algumas propagandas que não tem como pular, lógico, né? Mas eu vou explicar como funcionam aqui essas propagandas que aparecem no Pluto TV. Então, galera, vocês aqui no conteúdo do On Demand, do Pluto TV, sob demanda, vocês podem escolher aqui um conteúdo para vocês assistirem. No meu caso, eu vou escolher um conteúdo como esse aqui, o Roda Viva, que eu sei que tem propagandas. Obviamente, eu fui no Reino Gelado aqui e não tinha nenhuma. Então, para demonstrar a vocês, eu vou demonstrar aqui no Roda Viva que eu sei que tem propagandas, é um documentário, ok? Então, vamos lá para um desses conteúdos aqui que aparecem. Eu posso escolher uma temporada e um episódio aqui qualquer. Escolhi aqui um episódio aleatório, galera. Ele vai rodar aqui e ele vai distribuir as propagandas aqui, ó, nesse timeline já, ó. Então, eu vou dar uma pausa aqui para não aparecer nada, só para mostrar a vocês. Então, ele distribuiu as propagandas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui os pontinhos, ó. Isso aqui são propagandas distribuídas. Nesse conteúdo completo aqui, que deve ter uns 60 minutos mais ou menos, ele tem apenas essas duas propagandas. Como faz para colocar para frente? Vocês vão com a setinha para o lado, aperta e, ó, vocês podem escolher o conteúdo, ó. Até aqui não vai ter propaganda, ó. Seis, seis minutos, você pode dar um... Olha, não apareceu nenhuma propaganda, tá vendo? Então, eu posso ir para frente novamente. Se eu for para lá, depois desse tracinho, depois desse, vai ter propaganda, ok? Então, ele vai ter uma propaganda. Por exemplo, eu quero ir lá para frente, um conteúdo lá para frente. Eu aperto aqui na bolinha. Ele vai pular duas propagandas, mas só vai aparecer uma propaganda. Então, eu posso aqui, por exemplo, para 47 minutos. Aí vai aparecer a propaganda, só vai ter essa propaganda. Não vai ter duas propagandas. É dessa forma que funciona o Pluto TV. Você pega o controle, vai no timeline, aperta na bolinha, no enter e vai lá para o conteúdo que você quer. Vocês podem ver que é simples. Aqui não pode pular a propaganda. Ele já aparece ali, ó. A função avançar e retroceder não aparece durante os comerciais. Então, ele aparece a propaganda aí, mais ou menos 30 segundos. E depois já pode ver, ó, novamente o conteúdo, tá vendo? Então, daqui para frente, eu já posso vir novamente para cá, apertar na bolinha. E qualquer conteúdo aqui, ó, até o final, mais de uma hora, não vai ter nenhuma propaganda para assistir, beleza? Não é bom? Bacana, galera. O Pluto TV é dessa forma simplificado aqui com poucas propagandas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa explicação de como funcionam as propagandas no Pluto TV. O futuro do Pluto TV é que ele vai colocar, sim, um plano pago em breve. Já está em estudo lá nos Estados Unidos, o lançamento de um plano pago e vai custar 5 dólares para não ter propagandas. Obviamente, o Pluto TV está fazendo isso por quê? Porque ele está ganhando mercado para depois colocar esse plano pago para quem gosta muito do Pluto TV e vai ter conteúdo extra nele, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Para receber mais novidades e dicas, se inscreve no canal e até a próxima.